Esta música que você vai ouvir é inspirada nos ensinamentos de Eckhart Tolle. Caso quiser conhecer mais músicas de qualidade para te inspirar, ou trilhas para ajudar no seu momento de meditação e reflexão, visite o canal Light Sounds. O link está na descrição. Esperamos que aproveite. Presente em cada ação, sentimos a vida pulsar, uma constante canção, alegria do ser. Em cada momento, está livre do tempo, aprender a amar. Não é o amanhã, nem a morte que virá. É a perda do agora, que torna tudo pesado. A ilusão que nos prende, nos faz sofrer. Perder o agora, quer deixar de viver. Sem o peso do passado, sem a ansiedade do amanhã, encontramos no presente o verdadeiro existir. A identidade se forma na presença do ser, Somente no agora, que podemos viver. Não é o amanhã, nem a morte que virá. É a perda do agora, que torna tudo pesado. A ilusão que nos prende, nos faz sofrer. Perder o agora, é deixar de viver. Desafios surgem, prestam nossa fé. A ilusão que nos prende, nos faz sofrer. A ilusão que nos prende, nos faz sofrer Perder o agora, é deixar de viver Viver no tempo, em cada momento Que tira a vida, a alegria em conta No presente, a essência do ser De a liberdade, vamos ter Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante Visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante Muito obrigada e até a próxima